Rua da manhã, saudade apertando E você me pra me ligar O meu coração tá quase parando Querendo te encontrar E você no bar Chama no solinho, vem! Eita, forrazão, hein, Pauli Alves? É isso aí, Jota 10! Se é sucesso, a gente canta! Vamos embora! E você no bar Tô divertindo com os seus amigos Sem pensar em nosso celular Só nada desligado Eu ligo e estou com essa porta Diz que o homem é você Que não quer nada com nada E só me faz sofrer Então me diz quem é você Sou um cara da sua vida, pode acreditar Você sabe que eu te amo e nunca vai mudar Sempre estou com meus amigos, continuo no bar Mas uma coisa eu vou gritar pra sempre, vou te amar Você é a minha vida, a minha paixão Também tem moral daqui dentro do coração Vem amor, dança comigo, então vamos bailar Vem amor, curte comigo que nada vai mudar Larga de raiva, mulher! E vem bailar comigo! Só se você me prometer que vai mudar, viu? Nossa, mudo! Vem! Vem pegar de jeito! Rua da manhã, saudade apertando E você nem pra me ligar O meu coração tá quase parando Querendo te encontrar Rua da manhã E você nem pra me ligar O meu coração tá quase parando Querendo te encontrar E você no bar Se divertindo com os seus amigos Sem pensar em nosso celular Só nada desligado Pega e toca essa porção Me diz que o homem é você Que não quer nada com nada E só me faz sofrer Então me diz quem é você Sou um cara da sua vida, pode acreditar Você sabe que esse homem nunca vai mudar Você que toca essa porção Tem um contido no bar Mas uma coisa vou gritar Pra sempre vou te amar Você é a minha vida, a minha paixão Também tem morada aqui dentro do coração Vem, eu vou dançar comigo E também vamos pra lá Vem, eu vou curtir comigo Que nada vai mudar Sou dessa batida gostosa, papai Vó Rosão pega de jeito, a nova pegada do Brasil Vamos de sucesso nosso aí, ó Queira ou não queira o nosso amor se foi Se você ficar nessa noite eu me entregarei Afinal com você fica tudo em paz Cada minuto com você vale muito a pena Quero mais, sem me ter esse amor, quero mais Esse amor cada vez viverá Essa história não tem um final Tudo é temporal O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estar em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Me dá uma chance pra recomeçar Vem acabar com essa solidão Não sei até quando eu vou aguentar O nosso amor é para sempre O nosso amor é para sempre Queira ou não queira o nosso amor se foi Se você ficar nessa noite eu me entregarei Afinal com você fica tudo em paz Cada minuto com você vale muito a pena Quero mais, sem me ter esse amor, quero mais Esse amor cada vez viverá Esse amor cada vez viverá Essa história não tem um final Tudo é temporal O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estar em minha mente E tudo que vivemos estar em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma E tudo se transforma Quando a gente fica por junto E tudo que vivemos estar em minha mente E tudo que vivemos estar em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Pegar de jeito ao tempo Vem ficar comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca Vem ficar comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito louca, louca, louca Forrózão pega de jeito a nova pegada do Brasil Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa, tô de boa também? Vem ficar comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca E fica comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito louca, louca, louca Eita, solinho descarado, hein? Alô, lei, centro automotivo Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa, tô de boa também? Vem ficar comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca Vem ficar comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa, tô de boa também? Vem ficar comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca Vem ficar comigo, vem E hoje eu tô daquele jeito louca, louca, louca Louca, louca, louca Louca Ei, piseiro Ai que saudade de você Ei, piseiro Já não aguento mais sofrer Ei, piseiro Ai que saudade de você Ei, piseiro E bota o rosto pro bebê Tá com saudade do piseiro, né minha filha? E deixar o caboclo liso no final da festa Chama Estou de quarentena, isso não é legal Não gosto de curtir, piseiro em rede social Quero ver a galera curtindo, interagindo E no fim de semana, dançando forrozinho Saudade dos amigos, juntos no piseiro Dançando forro a voz, eu gosto de um brasileiro Dançando a pisadinha, agarrado com a morena Oh, saudade, acaba logo quarentena Ei, piseiro Ai que saudade de você Ei, piseiro Já não aguento mais sofrer Ei, piseiro Ai que saudade de você Ei, piseiro E bota logo, bebê Acaba logo quarentena Ai que saudade do piseiro Agarrado com a morena Chama Estou de quarentena, isso não é legal Não gosto de curtir, piseiro em rede social Quero ver a galera curtindo, interagindo E no fim de semana, dançando forrozinho Saudade dos amigos, juntos no piseiro Dançando forro a voz, eu gosto de um brasileiro Dançando a pisadinha, agarrado com a morena Oh, saudade, acaba logo quarentena Ei, piseiro Ai que saudade de você Ei, piseiro Já não aguento mais sofrer Ei, piseiro Ai que saudade de você Ei, piseiro Já não aguento mais sofrer Ei, piseiro Ai que saudade de você Ei, piseiro Já não aguento mais sofrer Ei, piseiro, que saudade de você Ei, piseiro, que bota logo, bebê Eita, saudade do piseiro, né? Saudade de fazer a aglomeração, hein? Ró Rosão, pega de jeito, a nova pegada do Brasil Vai, ah, ah Mano, milha Onde você está? Me fale agora, eu preciso saber Preciso te encontrar, o meu saco tá cheio, vou te devolver Sabe aquele fora que você me deu, hoje estou aqui pra te devolver Sabe aquele beijo que você me prometeu, até marcamos o lugar Não apareceu, preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exagir, o meu saco tá cheio de você Preciso te devolver Segui meu caminho agora, eu gostei de você Preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exagir, o meu saco tá cheio de você Preciso te devolver Segui meu caminho agora, eu gostei de você Isso é porração, pega de jeito, baixe agora na sua música, ponto com Onde você está? Me fale agora, eu preciso saber Preciso te encontrar, o meu saco tá cheio, vou te devolver Sabe aquele fora que você me deu, hoje estou aqui pra te devolver Sabe aquele beijo que você me prometeu, até marcamos o lugar Que não apareceu Preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exagir, o meu saco tá cheio de você Preciso te devolver Segui meu caminho agora, eu gostei de você Preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exagir, o meu saco tá cheio de você Preciso te encontrar, só pra te devolver Segui meu caminho agora, eu cansei de você Vem, 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 pega de jeito ao vivo Forrozão, pega de jeito, a nova pegada do Brasil Solta o som do contrabaixo aí, vai Isso, vai, vai Agora a guitarrinha, a guitarrinha, vai Calanguetou, calanguetou Puxa a sanfoninha, vai Vai, vai, vai Agora deixa comigo, deixa comigo Vem, 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 vem Vem, vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo No machucado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, vem, vem Vem dançar forró comigo Tô machucado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem dançar forró comigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar Vamos fazer uma vez Vem, 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 vem dançar forró comigo Vai! Ah, ah, chama, chama Pode vir, meu amor O que eu tenho? Bora! Forrózão pega de jeito A nova pegada do Brasil Pega de jeito Vai, J10 Forrózão pega de jeito A nova pegada do Brasil Primeiro dia de solteira, cê que tá berregue Ele não quer nada com nada e você quer assistir Cê tem amiga pra quê? Hoje você esquece ele É tudo nosso e nada dele Cê tem amiga pra quê? Não é só pra dizer que tem Hoje a gente faz ele chorar igual neném Larga desse boy Beijar outro não dói Beijar outro não dói Larga desse boy Beijar outro não dói Beijar outro não dói Larga desse boy Se ele não quer, tem quem queira Amiga, larga desse boy Forrózão pega de jeito Ao vivo Vai, J10 Primeiro dia de solteira, cê que tá berregue Ele não quer nada com nada e você quer assistir Cê tem amiga pra quê? Hoje você esquece ele É tudo nosso e nada dele Cê tem amiga pra quê? Não é só pra dizer que tem Hoje a gente faz ele chorar igual neném Hoje a gente faz ele chora igual neném Larga desse boy Beijar outro não dói Beijar outro não dói Larga desse boy Beijar outro não dói Beijar outro não dói Larga desse boy Acesse nossas redes sociais, porrazão pega de jeito oficial Acesse nosso canal Acesse nosso canal Eu luto todo dia pra não te procurar, é uma queda de braço pra não te ligar Mas quem disse que eu consigo, coração tá fraquinho Eu já chorei, florei pra voltar, já liguei no final Eu sou lei bem fora, sou lei bem fora Tanto aprontei e agora é minha vez de pagar Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Ai eu ligo na hora, com saudade tá cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Ai eu ligo na hora, com saudade tá cremosa Eu luto todo dia pra não te procurar, é uma queda de braço pra não te ligar Mas quem disse que eu consigo, coração tá fraquinho Eu já chorei, florei pra voltar, já liguei no final Eu sou lei bem fora, sou lei bem fora Tanto aprontei e agora é minha vez de pagar Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Ai eu ligo na hora, com saudade tá cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Ai eu ligo na hora, com saudade tá cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora, eu sou tete da cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê me faz lembrar Aí eu ligo na hora, eu sou tete da cremosa Porrozão pega de jeito, a nova pegada do Brasil Deixa eu beijar a sua boca, tô ficando louca De tanto te olhar, eu tô falando sério, vim revelar seu mistério Mas não quero problema, se problema for você, eu quero Há um mistério nesse teu sorriso, não consigo decifrar De onde venho sem desejo louco, tá difícil de explicar Há um mistério nesse teu sorriso, não consigo decifrar De onde venho sem desejo louco, tá difícil de explicar É uma coisa louca, chega d'água na boca, quando eu pensei em te beijar Eu tô falando sério, se você quer, eu quero Esse pedido você tem que aceitar Deixa eu beijar a sua boca, tô ficando louca De tanto te olhar, eu tô falando sério, vim revelar seu mistério Mas não quero problema, deixa eu beijar a sua boca Deixa eu beijar a sua boca, tô ficando louca De tanto te olhar, eu tô falando sério, vim revelar seu mistério Mas não quero problema, se problema for você, eu quero Pegar de jeito Ao vivo Baixe agora na sua música.com Há um mistério nesse teu sorriso, não consigo decifrar De onde venho sem desejo louco, tá difícil de explicar É uma coisa louca, chega d'água na boca, quando eu pensei em te beijar Eu tô falando sério, se você quer, eu quero Esse pedido você tem que aceitar Deixa eu beijar a sua boca, tô ficando louca De tanto te olhar, eu tô falando sério, vim revelar seu mistério Mas não quero problema, deixa eu beijar a sua boca Tô ficando louca De tanto te olhar, eu tô falando sério, vim revelar seu mistério Mas não quero problema, se problema for você, eu quero E tome forró Forrózão pega de jeito A nova pegada do Brasil Forrózão pega de jeito Mais uma nossa, hein? Baixe agora na sua música.com Forrózão pega de jeito Oficial, oficial, oficial Vou mostrar pra essa galera como doça pra valer Vou chamar toda novinha pra comigo remexer Vai olhando o movimento que as gostosa vai fazer Assim, ó Bota o popô pra cima e começa a tremer Vai parando em câmera lenta e começa a descer Desce novinha, desce gostosa, enfina a budinha Remexe pra mim que eu quero ver Bumbum tremer Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo o bumbum tremer Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo o bumbum tremer E essa é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Pega de jeito! Vou mostrar pra essa galera como doça pra valer Vou chamar toda novinha pra comigo remexer Vai olhando o movimento que as gostosa vai fazer Assim, ó Bota o popô pra cima e começa a tremer Vai parando em câmera lenta e começa a descer Desce novinha, desce gostosa, enfina a budinha Remexe pra mim que eu quero ver Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo o bumbum tremer Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo o bumbum tremer, bumbum tremer Bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo o bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo o bumbum tremer, 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 b